Voltei, voltei! Saudade quando usava solos. Maravilhoso. E esse casal? Um momento diferente. A calça também. Olha a blusa. Chiqueta. A calça eu não gosto. A bota eu gostei. O cheiro é bom aqui. Que delícia. Olha o cheiro de cerveja e caramba. Meu Deus, que delícia. A gente vai dar para comer. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Carro super longo. Que delícia. Eu também tenho acesso a um carro super longo. Que carro do Batman. Eu já cheguei em tratado na aula de ingles. Que eu estava lá, com uma foto do carro do Batman. Mas depois descobri tudo certo. Eu fiquei lá. Mas vai levar várias vezes. Várias vezes. Mas não sabia. Que eu fiquem da alegria Que eu sou hermosa Eu sou hermosa Eu sou hermosa Eu sou hermosa O do O do O do Osses Horas é o O meu fai Eu sou hermosa Eu sou hermosa Eu sou hermosa Eu sou hermosa O que você tem que fazer? Andar na rua Esse aqui é o canto O pessoal é triste Estou vendo no carro Seio Seio, seio, seio Seio, seio Olha isso Doce Estou louco Estou frito Olha isso aqui Olha o meu sucesso adesivo O pessoal coloca no carro Vejo hoje o papadese Eu, ele e a Filó Um de cachorrinho Nos filhos Filusquinha Lá no fundo Já estou no som Que eu ensinei para vocês Para eu pôr na pração Estou aqui na casa branca Parece um castelo Com os dracos Muito feio de zanjo Gostoso A sensação Onde ficar Tem as casas Bonitinhas Mas assim Falta cor Nas casas Sabe Jogarinho Coloridinho Fica melhor Estou no som Às vezes eu sei que eu esqueço. Acabei até que eu não perei, né? Cancelava a cirurgia. Mas, irmã, tem gente que eu já... Que eu falei que eu... Que tinha cancelado a cirurgia. A pessoa vem me perguntar. Ai, como é que foi a cirurgia? Será que você cancelou? Aí teve um fideu de tonta pra você. Não, você não falou nada, não. Oxe. Cada um... Tudo é assim. Gente, vocês têm assistido a novela das oito? Um remake de Renascer. Tão gostoso que você assistiu. E o Big Brother, gente. Ai, eu não suporto aquele Davi. O sujeitinho chato. A pessoa tava dando desprezo pra ele. Ele tá chato. Ele é muito chato. A pessoa fala com ele. Ele tem ser irmão. Sei que ele pode falar mais alto. A pessoa tá gritando com ele. Com ele que não dobrado. Ai, não gosto, gente. Eu vou lá, sabe? Nem me dupilhando, não. Eu prefiro os defensores do clandogrado. Eu vou botar o Instagram com esse blog. Tá ligando pra Sam me chamar de palmeira. Eu pego... Pela do like. Eu faço assim. Se eu chegar com o tempo, essa chuva de branco aqui, a gente já tinha começado. Também não sei, se o pessoal tem que achar ali, deve mais barato para nascer, não é? Você vai passar aqui o parecido, não é? Aqui, ó. Também dá jeito, mas tem sete e pouco. É difícil. Eu não vou deixar sair para fazer as minhas coisas, porque eu vou caber na veia, agora não. Pronto, chá, eu saio, pronto, acabou. Mas eu fui assim, gente. Eu nunca fui aquela pessoa de, ai, eu não vou sair não, vai embora isso, não vou aqui, não vou fazer nada. Não vou nem na esquina com a da novela. Eu vejo isso. Eu não entendo esse negócio aqui que fica por trás. Toda vez que eu estava saindo, é muito estranho. Gente, ele falou que eu vou brincar dos paredes, eu vi isso e vai falar isso. Eu não entendo. Não vou tirar de casa. Eu acho que as pessoas pegam para ela, para ela sair de casa. Não vai fazer nada, é o que eu fizer problema. Eu acho que você já não entendo. Eu tenho vontade nenhuma de ver se receber. Vamos lá. 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 Vamos lá.